Música Vamos acompanhar a entrevista com a jogadora da seleção de futebol feminino, Formiga. Recordista em Olimpíadas, a atleta falou sobre a experiência nos jogos de 1996 a 2012. As duas pratas conquistadas e as expectativas para o Rio 2016. Música Música Sabe, para o Olimpíadas, me devo para o Mundial, não sei o que, fui campeã disso. Eu sou um pouco fria para algumas coisas, entendeu? Eu não, naquele momento eu não sabia o que era participar de uma Olimpíada. Para mim eu estava como se fosse jogar um babino lá no campeonato de bairro, entendeu? Eu levava tudo dessa maneira, aliás, muitas coisas eu levo dessa maneira. Mas a responsabilidade eu sabia que era grande, entendeu? Então eu não carregava peso nas minhas costas. Eu não chego a me conviver rápido, assim, tenho tanta emoção. Mas depois das Segundas Olimpíadas, que eu já comecei a ser titular, já começam as pessoas me reconhecerem e tal, essas coisas. Enquanto eu tocava no nacional, aí eu ficava assim, meu Deus, o que eu estou sentindo? Aí já começou os filhos na barriga, já pedindo para Deus de tudo que era jeito, para que as coisas dessem certo ali dentro. Ali eu comecei a ter o peso das coisas. Música Música Elas são pioneiras, né? Eu já cheguei, elas já estavam. Então elas que abriu o caminho para mim, na verdade. Foram elas que seguraram a bucha lá atrás, para que hoje o futebol feminino esteja no dia que está. Então o papel delas foi o fundamental, de não desistir em momento algum, de saber que elas ali lutando juntas, e hoje o futebol feminino podia estar como está. Eu converso com algumas dessa época, e elas ficam felizes de saber que o grupo de 2004 conseguiu um feito muito grande. E elas fizeram parte disso. Elas falam, eu não estava jogando, mas o que eu fiz lá atrás, fez prevalecer que hoje vocês estivessem nessa situação que estão hoje. E eu falo para elas, vocês têm toda a razão. Vocês estão juntos sim. Porque quem carregou primeiro o piano foi vocês. E a gente só estava vindo para colocar ele no lugar certo. Estava chegando o momento de conquistar algo, para mudar de vez a cara do futebol feminino em nosso país. E ali era nunca a chance. A gente percebeu que algumas seleções, as principais jogadoras da época saíram, então eles renovaram. A gente também renovou. Mas tinha muitas meninas mais experientes do que do outro lado. Então, quando o René chegou, fez com que a gente acreditasse realmente que a gente podia conseguir uma medalha de ouro. Ou chegar entre as três, a terceira melhor seleção. Então a gente se fechou, acreditou no que foi feito, acreditou que... Só de ele acreditar no futebol feminino, na gente, naquele grupo, e saber que a gente, aquele grupo ali poderia mudar a história toda do futebol feminino no nosso país, aí não tinha como a gente fugir. Acho que eu me arrepio. Sério. Então, o que prevaleceu foi isso, a vontade de todo mundo, de superação, de ajudar um ao outro dentro de campo. Acreditar que quem estava aqui, que a gente deixou, a nossa família, amigos de verdade, estavam torcendo para a gente. que se a gente fosse, com a certeza e com a coragem, a gente ia trazer uma medalha. Eu cheguei a um certo momento no jogo, depois da bola na trave da preta, se não me engano, que eu olhei para o senhor e falei, meu Deus, não é nosso, né? Mas também não vou me abalar, não. E continuei jogando. Mas quando acabou, eu vi as meninas jogadas no chão, chorando. Porém, que vem que pareça, cair uma lágrima nos meus olhos. Mas eu olhei para cima e falei assim, obrigado. Obrigado porque eu sei que, se não aconteceu agora, vai acontecer lá na frente, mas isso aí é para acordar alguém lá no nosso país. E abracei cada uma delas, falei para ela, levanta a cabeça, temos que caminhar, tem muita coisa lá na frente, tem gente atrás da gente aí, vamos embora. Mas eu não conseguia chorar, de jeito nenhum. Cara, você não sabe assim, o que eu posso dizer, que é você chegar nessa final, você vê tanta coisa passar na tua cabeça quando acaba, um filme assim, do começo, da primeira, para essa última. Você fala assim, poxa, a gente conseguiu chegar até aqui, aí passou o filme de tudo que você fez, quando começou, quantas meninas já joguei, que sempre está mudando o ciclo, de comissão, isso, aquilo, outro. e eu já falei assim, pô, como vai ser daqui a quatro anos? Será que eu vou estar? E se eu tiver? Onde que eu tenho que não errar de novo como errei? Onde que eu posso ajudar esse novo, esse novo grupo a não errar como erramos lá atrás? Então, eu já começo a analisar o que seria agora aqui no Rio de Janeiro, se eu estiver. O que eu posso fazer para ajudar o grupo? Porque, querendo ou não, hoje a gente tem uma responsabilidade a mais experiente. Então, a gente vai ter que levar um pouco do fardo, com essas meninas novas que tem aí. Então, você tem que se preparar em tudo. Mentalmente, então, é o principal. O que eu resto, acho que vem natural. Sinceramente, já estou me preparando. Lógico que, primeiramente, tem mundial aí, mas até lá, tem muita coisa pela frente, a gente não sabe, né? Mas, eu estou me cuidando. Porque, o meu objetivo final é as Olimpíadas. Eu estou acreditando que, acho que aqui dentro, a gente tenha feito melhor. A gente compara até mesmo pelo Pan-Americano, que foi no Rio de Janeiro. Com aquela torcida, naquela final, filho, só não ganha se o homem lá de cima, realmente, não quiser. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho